Primeira coisa, eu acordo às 6 horas da manhã para fazer minhas coisas. Depois pego minha pasta de carvão e começo a escolar meus dedos. Já preciso fazer isso aqui. Aqui é minha pasta de carvão. Ela é preta e boa. Vamos lá. Só um pouquinho. Pego minha casa. Vou botar na água para refrescar. Pego minha casa. Pego minha casa. Eu vou botar. Vou botar. Pego minha casa. Então, só para fazer minhas coisas. Depois disso eu passo o meu creme enjoelhecedor nas minhas pernas. Depois eu passo o meu creme enjoelhecedor na minha cara. Com 57 anos eu quero de 9. Depois eu vejo aqui no meu celular se dá para ir para lá fora sem usar a minha máscara. E hoje o dia é perfeito, então eu vou colocando meus sapatos aqui, porque aí também estou... Ai, meus patinhos estão ali. Eu vou ficar algumas horas aqui fora usando a minha mente. E eu uso a minha mente, aí eu faço meus hologramas. Bebe! Estou atravessando tudo. Estou usando só a minha mente. E depois a última coisa... Nossa, foi muito bom, meu Deus! E depois eu vou lá brincar com minhas duas abóboras. A Daniela e o Sr. Abóbora e a Sra. Abóbora. Ui! Ui! Depois de brincar com elas... Eu vou fazer uma coisa. Já que acabou o negócio de sair lá fora, eu vou ver minhas fotos aqui. Eu sou esse nenézinho aqui, ó. Foi em 2010. Mas se passou muito tempo, eu acho que estamos em 2050. Eita! Eu com cara de 9, só que eu estou com 59. Então, é assim. Esse daqui é o banheiro. Aquilo ali era para a gente gastar muita, mais muita água. Mas hoje isso é só ser para ocupar espaço. Agora eu vou tomar meu banhinho aqui. Pegando um pouquinho de água que eu tenho. Falta as pernas. Pronto! E depois eu me descalço um pouquinho. Depois eu tiro meu cochilinho. Depois eu tiro meu cochilinho. Tchau! Até o próximo vídeo. Deixa o like e se inscreve no canal. E ative o sininho. Tchau! 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 Tchau!